Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mano, vocês já viram na thumb aí né, é isso mesmo que vocês estão vendo 500 cilindradas na CB300, então a galera pediu, a galera comentou e eu vou trazer o trem, olha aqui rapaziada a CB300 parece que está meio abandonada, mas não está não galera, ela está assim, suja por causa da obra que está pegando aqui os pó e eu não lavei nada, então todas as motos que estão aqui na loja estão desse jeito cheio de pó, até a CB1000 estava assim e eu vou pôr ela para rodar rapaziada, aqui está as peças dela aqui ó, então a configuração vai ser o seguinte, olha aqui o cilindro que o Cauê fez mano, olha o tamanho ó, aí ficou da hora hein Cauê, autogiro aqui cara embaixo, hã? Cauê, lemos e suas doideiras, ó, olha o tamanho da flange desse cilindro rapaziada, Cauê cortou um cilindrão ali, soldou, vou pegar o negócio aqui ó então rapaziada, está aqui ó, o pistãozinho 97mm ó, só falta fazer retífica, Cauê já abriu ó, já fez o cilindro, já está tudo pronto rapaziada, olha aqui ó, fez a flange, olha o tamanho da flange ó, autogiro, carimbou, carimbaço ah, é, é um cilindro, velho, é mais ou menos, olha a grossura da camisa, dá para não montar até uns 106mm nessa camisa aqui, não dá não? quanto que é o externo dessa camisa aqui, externo para arrebentar? então rapaziada, está aqui, vira brequinho o que, ó, o cilindro normal, vamos mostrar aqui o cilindro normal, ó rapaziada, esse daqui é um cilindro original de Twister, ó, e esse daqui, hã? é uma altura, né, então vamos, vamos, é que, olha aqui nossa, cabe lá dentro, fica foló ainda rapaziada, olha o tamanho do bagulho, mano ó, olha o tamanho do cilindro, a altura por que que esse cilindro vai ser alto desse jeito? porque a gente vai usar o vira brequinho da nova Twister, está aqui ó, com 63 de curso, vira brequinho da nova Twister e biela de XL 250, certo, ó, biela de XL, por que que eu vou usar essa biela de XL aqui? deixa eu chamar o, ô Léo, filma aqui para nós aqui, para mostrar a biela para a galera aqui ó rapaziada, vou usar essa biela aqui, ela é uma biela de 116mm, certo? em diâmetro, de centro a centro, ela mede 116mm, certo? ela já é pino 19mm, e o pistão, ó que legal, ó aqui é um pistão da Rosner, né, da KTM, é, F4150, ela é uma KTM com a 150, certo? e o pino do trem aqui, rapaziada, ó, é 19mm, então não precisa fazer nada, não precisa adaptar nada é, ó, é só colocar o trem aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, só colocar o trem aqui, ó ó, certinha a biela, ó, certinho, ó, já tem a folga certa, mano, certinha a biela olha aqui que coisa linda, ó, então, é só a gente colocar aqui, ó provavelmente aqui, eu acho que, não sei se vai ter que adaptar alguma coisa aqui a gente vai adaptar depois as pontas, né, para colocar, é... a biela aqui, eu creio que não vai precisar adaptar, ó, calma aí não vai precisar adaptar essa biada aqui, cara, da XZ, né, XZ, XZ, XZ50 parece que é lá o nome de ambos aqui, tem que desmontar, né, acho que não vai dar mas se precisar também é ficha, é ficha, né, se precisar é igual tirar um doce de criança, rapaziada então, tá aqui, ah, e tem o cabeçote também cabeçote... a gente tem um cabeçote ali de twister é... porque minha moto, ela já tá carburada, né então eu vou manter aqui, é... ela carburada por enquanto até a gente, é... buscar a FT porque, para quem não sabe, a Autogiro foi patrocinada pela Futec, rapaziada então, eles mandaram bastante peça pra nós, é... só que... mandaram não, né tá lá pra minha retirada, tem que ir lá pra retirar só que por causa da pandemia do Corona... do... do... do Corona Írus o Corona Írus, a gente não pode tá viajando pra ir lá buscar essas peças e fazer o curso, porque eu ganhei as peças e o curso pra poder mexer na... na Futec então, por enquanto, eu vou deixar ela carburada mesmo, tá arrumei outro carburador top, arrumei um XR é um... um XR650L é um carburador, filho, é top é... então... é... eu tô indeciso ainda, rapaziada o que eu tenho ali... é... eu tenho uma cara... é uma parte de baixo de twister tem uma parte de baixo de twister ali eu tô indeciso se eu... abro minha carcaça ali... ou se eu pego o motor de twister que eu tenho de leilão ali e jogo na CB300 e guardo o meu motor original é... o problema... que... não vai ter como eu colocar o pino de 2 aqui, entendeu? eu consigo colocar esse leilão aqui pra rodar lá no... na parte de baixo da twister por causa do câmbio de 6 marchas que é um pouco mais... é... passa mais perto a biela então... é... a gente vai tentar eu não sei ainda se eu vou usar a parte de baixo da CB300 ou a parte de baixo da twister é... então tipo assim... ou 5 marchas ou 6 marchas eu queria usar o da twister por questão da 6 marchas só que... vai ter esse detalhe que eu quero usar e a galera pediu pra mim botar no pino de 2 aqui nesse Vila pra ir pra meia sete de curso então... vai ser... noventa e sete de pistão por... meia sete de curso então vocês fazerem o cálculo aí vai dar... vamos fazer o cálculo rapidinho aqui, rapaziada, ó só pra vocês ouvirem o cálculo, ó dá tempo de fazer o cálculo aí? tá muito grande o vídeo? tá suave? vamos fazer o cálculo de cilindrada pra vocês verem como que é que é cilindrada, ó noventa e sete vezes noventa e sete vezes meia sete que é o meia três desse Vila aqui com mais o pino de 2 vezes 3.1416 raiz de pi dividido por quatro mil então vai dar aí... quatrocentas e noventa e cinco cilindrada mas... se a Honda arredondou a trezentas que é 291 pra trezentas nós também podemos arredondar o nosso pra 500 não pode, Léo? pode, eu acho que pode então o motor é meu o motor é 500 cilindrada porque vai ter que comentar assim vai falar assim... ah, mas é... deu quatrocentas e noventa e cinco você tá falando que tem 500 cilindrada? o motor é meu tem 500 cilindrada então... é isso daí então eu quero montar com o pino de dois mas ainda eu preciso fazer a pré-montagem ali abrir as carcaças não tem nenhuma carcaça aberta ainda pra gente fazer uma pré-montagem olha o tamanho do negócio aqui, ó olha o tamanho bruto, hein? olha o tamanho até no ombro olha o tamanho do auto-giro então, rapaziada esse é o projeto é... brinco pra falar mas você lançou mais um projeto não solta nada eu lancei vários projetos mas esse eu preciso fazer eu preciso montar eu preciso montar alguma moto ou vai sair essa daqui ou vai sair a fan a fan falta só o cabeçote a CB300 ela tem tudo aqui só falta abrir a carcaça e eu me decidir qual carcaça eu vou usar aí se vai ser a da Twister ou se vai ser a da CB300 mesmo então... deixa aqui embaixo os comentários todo mundo vai falar pra usar o da Twister por causa do câmbio de 6 marchas mas vai ter uns que vai falar assim, ó pega o câmbio da Twister e passa pro da CB300 aí eu prefiro usar a carcaça da Twister e deixar a minha carcaça originalzinha não mexer nela então... esse é o projeto pistãozão forjado só a biela aqui não é uma biela forjada porque eu entrei em contato com a Fersa eles não tem lá no estoque essa biela se eu não me engano acho que eles não fabricam a biela de XL aí teria que pedir fazer um pedido da biela pra poder tá... desenvolvendo uma biela dessa então... é isso aí rapaziada, ó é isso aí e outra coisa, ó birubiru, ó eu falei que ia montar o 97 e tá aqui e vai ser tudo ao vivo, hein? então... prepara a 78 aí que final do mês eu tô aí, hein? beleza? é nóis até o próximo vídeo tchau tchau tchau